Meninas, meninas, olha só. Eu tive uma missão, na verdade, de trazer esses conteúdos pra vocês. Aqueles conteúdos que, na verdade, uma dona de casa, ela gosta de saber. Invadir hoje aqui a minha lavanderia, super simples, é aqui que acontece toda essa magia da roupinha cheirosa, enfim. Existem coisas, ainda mais com as crianças pequenas, o fato de roupa branca ficar muito manchada. A gente percebe também, por exemplo, o excesso de condicionador jogado no chão, que é mais oleoso, né? Também no box do banheiro, no ralo, muita gordura, porque muita gente tomando banho. E assim, eu pensei, poxa, podia ajudar a ensinar as mulheres a potencializar realmente essa alquimia do bicarbonato de sódio nas roupas, pra que esse efeito branco dure muito mais. Também pensei em trazer uma dica muito legal pra vocês, pra vocês higienizarem o ralo de vocês, pra tirar aquela gordura, pra também ajudar a desentupir, meu Deus, mas sem usar nenhum produto químico que as suas mãos não suportem. Outra coisa, já aconteceu com você de deixar uma cebola aberta na tua geladeira, e a bicha cheirar a geladeira toda, todos os produtos ali dentro com cheiro de cebola. Eu vou ensinar três dicas aqui com bicarbonato de sódio, que você vai reproduzir na sua casa, que vai ser, ó, mamão com açúcar. Ah não, sério? Simbora! E a gente começa com a primeira na lavação de roupas. Bom, essa dica é muito legal pras mães de plantão agora. Sabe aquela roupinha da sua filha que tá aprendendo a engatinhar? Ou até mesmo, por exemplo, a meinha branca, que as crianças andam pela casa, vão pro terreno e voltam. Então a gente vai aprender juntinhas agora uma técnica pra você aperfeiçoar, pra potencializar o branco. Deixar a peça muito mais branquinha com apenas dois ingredientes. O terceiro é a água, que ela vai fazer parte praticamente de tudo, tá? Então pra essa nossa misturinha, 400 ml, tá bom, de água. Agora você vai ter que levar essa nossa água no micro-ondas, ou você deixa ferver, até você não aguentar pegar. Ela tem que ser realmente quente, tá? Então eu vou colocar no micro-ondas e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vão precisar de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? E pra essa mistura também, vocês vão precisar usar sabão em pó. Então você pode usar da marca que você quiser. Isso é do teu agrado, do jeitinho que você quer. Não tem segredo. E uma pecinha branca, porque toda essa magia vai acontecer nela. Então preste a testa. E pra gente começar, meninas, por favor, começa pela água e pelo sabão em pó. Agora, tá bem quente isso aqui, tá? Agora sim, você vai diluir, dissolver esse sabão em pó. Tá vendo o vaporzinho saindo aqui? Ó, uma colher de bicarbonato de sódio. Agora sim, depois dessa mistura, você vem com a peça e coloca ela aqui. Agora a gente vai deixar isso aqui descansando. E daqui a pouco, isso eu gosto de fazer sempre de um dia pro outro, ainda mais pano de prato. Tá? Deixa de um dia pro outro aqui. Depois você joga na máquina de lavar e faz esse bate-bate exclusivo pra esse produto. Então eu vou esperar um pouquinho aqui e a gente já vai jogar. Então essa é a dica pra vocês, então, terem um realce de cor e também ao mesmo tempo essa limpeza de meias com três ingredientes muito fáceis. Bom, essa receitinha agora anota também porque ela é muito legal. Sabe aquele cheirinho ruim da geladeira? Por exemplo, aqui ó, se a minha menina, que é minha auxiliar aqui em casa, a Paulinha, não tivesse colocado a cebola dentro de um potinho de geleia, por exemplo, muito provavelmente o cheiro da cebola impactaria a geladeira toda aqui, certo? Porque o cheiro, ó lá minha filha, o cheiro, ela adora a cebola, é muito forte, tá? Então o que a gente vai ensinar hoje vocês aqui? Veja, minha geladeira não tem nada de extraordinário, tem muita fruta, muito legume, olha, tem frutas misturadas, tem geleia, tem bolo, tem queijo, tem uva, tem as minhas champanhes, mas tem o meu iogurte também, ó, tudo, tá? Até coco, enfim, pra gente não ter nenhuma alteração de sabor dos produtos que a gente vai comer, a gente vai usar uma meia fina agora, eu vou fechar aqui, tá? Porque ela vai começar a berrar. Você vai poder colocar, então, essa meia em qualquer lugar que o cheiro não esteja gostoso. Não tem segredo, você vai cortar ela, claro que quanto maior, quanto maior, então, você cortar a tua meia fina, significa que mais bicarbonato de sódio você vai colocar. E assim, por que meia fina, Ju? Cara, ele é muito fino, tá? Ele é muito fino, então pra ele não ficar vazando, o ideal é realmente que você faça ele numa meia fina, fina mesmo, não aquelas que é rastão ou coisa igual, ó, não caiu nada. E não precisa ser nada tão estratosférico, coisa tão grande, volumosa. Um saquinho desse, dois saquinhos dispersos ali na geladeira, um na porta, um perto da fruta, já funciona também, ó. Fez isso, fechou, você vai colocar ali agora, tá? Então, meu filho, se você tem chulé, capricha. No meu caso, eu vou colocar aqui embaixo, ó, aqui, ó, do ladinho, lá atrás, tá bom? Sem segredo nenhum. Agora, deixei aqui, ó, que essa é a nossa segunda receita, a gente vai subir. Agora eu vou pro banheiro das minhas filhas. Aqui, a gente vai fazer uma poçãozinha pra aqui. Então, veja aqui, ó, gente, é a realidade de uma casa normal, ó. Tá vendo? A gente tem bastante sujeirinhas lá no canto, você pode usar lá no canto também. Mas esse ralo, por exemplo, recebe muita oleosidade durante o dia todo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai aprender a colocar essa misturinha e eu quero mostrar pra vocês. Os primeiros, os principais ingredientes, são apenas três, então não tem muito segredo. A gente vai precisar de 300 ml, tá, de água fervente, ok? Na hora de você fazer a composição, cheira, gente, porque é tudo igual, ó. E eu tenho aqui 300 ml de vinagre, é, vinagre e água, tá bom? E a gente vai usar um prato também, vocês já vão entender o que tem a ver esse pratinho, tá bom? De sobremesa, o prato principal. E bastante bicarbonato de sódio. Simbora! O primeiro passo, então, é você polvilhar o bicarbonato de sódio. Dessa forma, como o banheiro é úmido, ele já segurou, já ficou. O nosso segundo passo agora é a gente pegar o vinagre que tá aqui, esse vinagre. Veja que reação maravilhosa. E quando eu obter a reação que eu quero, eu vou tampar com um pratinho, que a Maria vai me dar também o pratinho. Olha lá, ó. Vamos lá, então. Veja que reação química maravilhosa é essa. Um, dois, três e... Olha lá, ó. E aí você vai tampar isso aqui. Ok? Com que, dessa forma, toda a sujeirinha que ficou ali dentro, tá bom? Você consiga manter, então faz meio que uma sucção. E desse, essa efervescência, ó lá no canto, ó. Ó a efervescência lá, ó. Ela mata toda a bactéria que a gente tem. E depois que a gente conseguiu isso, 30 minutinhos depois, a gente vem com a água fervendo e faz aquela limpeza que a gente queria. Do começo do ralo até o final. Passado o nosso tempo, a água tá mega fervendo aqui. Pera aí. A gente vai tirar o nosso... Ó lá. Olha como o ralo ainda tá fervendo. Olha como ele ficou já limpinho. Tá vendo? Já desencra... Ó, tá brilhoso, tá? Agora sim, a gente vem e joga uma água fervendo. E essa sujeirinha, que na verdade que fica aqui em cima, não vai ter mais. Ela vai escorrer e vai lá pro final do ralo. Essa é uma dica muito legal. Tá? Tchau. 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 Tchau.